O mexicano Sérgio Pérez, piloto da equipe McLaren de Fórmula 1, não vai mais correr pelo time na temporada de 2014. Em comunicado, ele desejou o melhor para a escuderia e afirmou que sempre será fã da McLaren. Pérez é um dos preferidos para correr pela Force India no ano que vem. O documentário São Marcos, sobre o ex-goleiro do Palmeiras, que se tornou um dos maiores ídolos do clube paulista, ganhou as primeiras imagens e data de lançamento nos cinemas. O filme acompanha defesas milagrosas de Marcão e momentos engraçados do camisa 12 do Palmeiras. Com depoimentos de Neymar e outras personalidades esportivas, o filme está em pré-venda já na internet. E vai chegar aos cinemas no dia 22 deste mês.